Adevamos! M double crochet Aku tidak akan menarik nanti Sampai aku ulangi lagi Apa beli ini gak rapi Oh, oh, eu preciso de você Oh, oh, o tenho que fazer essa hora Então eu vouointed Mas, agora, mais arr rijemployado Eu não acho que não me adivnece Eu souperesso, eu preciso de você E eu tenho que clame Estes importantes para você E você quer terência Baca da rancão, saubina briga-tua Rasaka jasa bintu, wislawas, priam-mai Tengu bau sanhu, oh 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 Tenggulha wisata-ra tahan Pengen kangen-kangen, terubar dikeliona A CIDADE NO BRASIL 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 Aê, amiga! Aê, amiga! Aseg! Pega ater! Pega ater! Pega ater! Pega ater! Pega ater! Aê, bapê, ux! Alpugis, 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 Alpugis Pengantin! Pega ater! Dieng dianaresi gagang Kulani kere Kesapian Uh, ibarat kulanlah kanintang Dukas, Sayang, Ganti balik-balikan Kelawis ora atalang PNNN, Disayang, Ajar Sampaikan Legenda por Sônia Ruberti